É da Neish! Ruixo, Ruixo! Ruixo, Ruixo! Ruixo, Ruixo, Ruixo! Ruixo, Ruixo! Ruixo é muito! Ruixo é muito, mas já é puro! Ruixo é muito de Geiro, mano! Ruixo é muito de Geiro, mano! Foda-se, mano. Tu tens de Geiro? É a Pulto! Não estava a nada a vera. Mario, eu legit estou no feeling, caralho! 1400 pau! 1400 pau! É que eu aqui tenho que estar atento por causa da bet, né? Estou zen, mano. Estou zen, puto. Eu estou zen, puto! É 100% do primeiro... Opa, oh! Mano, que filho da grande puta! Que filho da puta, mano! O potencial que tinha eu ia ser zen, mano! No fucking way, mano! No way, caralho! Três multis. Mete multi, caralho! Mete multi, caralho! Mete moro! Ah! Mas como é que ela foi buscar aquilo? What the fuck? Como é que ela foi buscar aquilo, mano? Eu não faço puta ideia! Ahahahahah! What the fuck?! Oh! Eu disse! Eu disse! Nove? Mas não paga muito porque é até baixa, mano. Paga muito, paga. Vai pagar muito, mano. Vai pagar muito, mano. Estava a puto, mano. Eu ia bem, mano. Podia ser foda. Podia ser foda. Podia ser foda, mano. Filha da puto, mano. Mas eu não aceito, mano. Eu não consigo aceitar este profit. Ok! Agora três pinos. Três pinos, mano. Taça-pão gigante, puto. Imagina lá em cima, mano. Meu Deus do céu. Ah, é sempre a mesma merda, mano. Calma que ainda pode mexer. Pode mexer. Vou dar o double drop, mano. Double drop, mano. Era lindo. Oh! Dá três pinos, mano. Deu save, puto! Taça-pão gigante, puto! Como é aquele? Três. Filho da puta! Eia puto! Ui, tá subindo rápido. Salva a puto! Que é a grande sapão, mano. Eia puto, mano. Mano. Ok! Ui! Oh my god! O caralho! Serão duas e meio! Cala puta da boca, mano! Não estou a acreditar nisto, mano. A duas e meio do bet. Uii! Uuuui! Espera... Pfff! Ui! Apareceu um peso cheio, mano. Bónesso de 5Km. Ui! Faz full! Faz full! Ui! Nove! oi pute eu oi 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 uuuuui tu tinha bom símbolo mano isto não se faz mano isto não se faz pute isto não se faz isto não se faz mano mas isto não se faz mano meu Deus isto não se faz mano ui meu Deus do céu ele mano mais 14 mil estás a brincar comigo Amigo! Tu não costas mais? Não, não costas, não faz! O que não se faz, mano? Não vai-te direzado! O que não se faz, mano? Era só o Leon! Potencial? 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 Maybe somewhere? Sabá! Puto! Ok! Damn! Ok! Puto! Puta-se! Abre aqui o mandado, mano! É tão lindo a salverde, caralho! Eu sabia que a salverde não me ia desiludir de novo, mano! Sabá, mano! Olha para o multi, caralho! Vou colocar a suite bonanza! Suitezinho a bonanza! Puta! Puta do caralho, puto! Foda-se, mano! Ai, a bai, caralho Puto, já estou mede, mano Já não consigo ficar zen agora, caralho Agora vamos ao zero Ok, ok, ok Not bad Ui, not bad, o caralho Ah, puto E que ele apagou, mano? Em 27 vones estamos a 236, mano Falta 150 vezes, mano Eu não sabia What the fuck, puto Como assim saem esses 50? What? Ai Mas já entram, mas já entram na mão na tela, caralho Tem 6 spins, mano Eu não vou dizer nada Eu não vou dizer nada Max win não é Max win não é É dead, é dead É por isso que eu não fiquei hype, brother Não fiquei hype porque é dead Nem sequer levanta mais Nem sequer levanta mais Tira puta, meu Deus do céu É dead, é dead É dead, é dead É dead Der e trigger também é dead Acabou Não vou lá também nada Farma Farma, 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 farma Cabo, cabo, cabo Mais, 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 por favor Eu sei, eu sei, cala-te Sabá! Mais, ainda cá mais Ai, os verdes, mais simples Não, faltava um pau, é sim Vou salá, puto Tamo a querer aparecer que trollámos Oi Que filho da puta Ui, faz full line 9 20 Opa Sapa Sapa Ah Ui Ui What the fuck Puto O que é isto, mano? 250 paus 272,75 25 Filha da puta, Max Fuck Ah Cabo Não Cabo Calma! É Max Twin, Paniga! É Max Twin a 3x! Paniga! 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 Paniga, caralho! Paniga! Tem que ser, tem que ser Paniga! Let's go Paniga! Max Twin! Duas Max Twin do meus, caralho! Duas Max Twin do meus, caralho! Eu disse que hoje era Max! Você está batizado na economia O que são? É 10 ? Por amor de Deus.. Por favor João! Por favor mano . 都有這邊 e ac石UM tab seria потрite Oito mil paus? Oito mil paus? Oito mil paus? São, são! Meu Deus, puto! Oh João, tem cripto, eu tenho outras cenas sem cripto, ok? Ah, até amanhã! Ah! Ui! Mais um! Não, puto! Se me tinha mais um era bizarro! Ai puto que eu ficava riquíssimo, caralho! Isto é bom aos cinco mil paus, puto! Não! Cinquenta mil paus? 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 50 mil paus! 50 mil paus! Como é que é possível? 50 mil paus! 50 mil paus, mano! 50 mil paus, puto! 50 mil paus, mano! Meu Deus! 50 mil paus! Calma, puto! Calma, gostei aberto, mano! Calma, ninguém quer rir! Não é mesmo para ninguém! Mano, puto! Eu estava a sentir, mano, o costinho! Vai ser assim, no costa! Ui, mano! Brava! Cuidado com ele! Mano, a maximum é... Meio milhão de euro! Meio milhão, mano! Meio milhão, mano! Eu imagino que ele é meio milhão! Uff, por amor de Deus, mano! É dead! É dead, mano! Vai ser dead, vai ser dead! Puxa, só que isto faga, mano! Aí há puto, mano! Eu não me importo com os 2x, mano! Aí há bem, mano, que isto paga, mano! Aí nem sequer é nice! Por amor de Deus, mano! Ok? Pois? Ok, precisamos mais multi! Multi, 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 multi! Mas não é o que isto paga? Que merda! Por favor, mano! Ok, ok, ok! Ok, ok, ok! Aneis, aneis, aneis! Sabá, multi! Ok! Ok! É a ponto! Calma, rapazes! Dá mais, dá mais, dá mais, dá mais! Calma! Calma, qual tá? Calma! Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Onze, calma! Anda a ponto! Quanto aqui é, quanto aqui é? Por isso aí, mano! ando a ponto! Ah, ando a ponto! Ando a ponto! PUTO! É da Nes! Nes! Ruxos, ruxos! Ruxos, ruxos! Ruxos, ruxos! Ruxos, ruxos! Ainda é muito! 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 Ninguém! Ninguém! Vamos! 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 Meu Deus! Meu Deus, Peraí! É dede! Ainda cabe! Ainda cabe, mano! Olha para o bug! Ainda cabe, mano! Ainda cabe, PUTO! Ainda cabe! Ainda cabe! As ilhas de Caimão! As ilhas de Caimão, PUTO! Ui, meu Deus, que cabe! Ui, meu Deus, que cabe! Ui, meu Deus, está a cabear, PUTO! Ui, que eu estou ficando lá! Mano! Mano, mais um hits! Ora para o nosso multi! Está a 31 vezes, mano! Levar! Por favor! Ui! 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 Ia vai! Oh, mano! Sabá! Mano! Tritei o meu pau, mano! Vai embora! Ele vai embora, gente! Ele foi embora! Ele foi dará, mano! Ele foi dará, mano! Ele foi dará! Ele foi dará! Ele foi dará! Oh, meu Deus! O caralho! O caralho!